Como convencer o manipulador a usar os POPs? Você tem dúvidas sobre esse assunto? Realmente não é uma tarefa fácil para qualquer consultor ou responsável técnico de serviços de alimentação. Mas eu posso te dar algumas dicas que vão te ajudar a convencer o manipulador a usar esse documento, certo? Essa é a nossa série de POPs, procedimentos operacionais padronizados, onde eu tiro dúvidas sobre esse documento. Se você quiser conferir, temos vários vídeos já onde eu falo sobre esse assunto que pode te ajudar nas suas dificuldades. Então, vem comigo! Após elaborar o POP, chega o momento de você implantar, implementar esse documento dentro do estabelecimento. E claro que nem sempre isso é tão fácil, afinal, muitas vezes vamos ter que mudar alguns hábitos, alguns processos e isso não é algo que se consegue fazer da noite para o dia. O importante é capacitar o colaborador e supervisioná-lo para ver se realmente ele entendeu como usar os POPs e realmente ele está usando os POPs durante a execução daquela operação, certo? E a gente também tem que pensar que todo mundo realiza operações, realiza tarefas ou pelo amor ou pela dor. Pelo amor é quando o colaborador realmente está interessado em aprender e a mudar e busca aprender mais sobre esse documento, esses novos processos. Pela dor é quando o colaborador se revolta, não quer aprender, não quer implantar, não está afim de mudar. E aí cabe a você, consultor, direcionar os gerentes e donos a aplicarem aí as devidas punições que são necessárias. Afinal, é um documento obrigatório, o estabelecimento precisa utilizar e na prática o colaborador tem que aceitar isso e usar. Caso isso não funcione, tem quem está com alguma medida corretiva aí, que pode ser uma suspensão, pode ser uma advertência, pode ser uma conversa, mas algo que realmente faça com que o colaborador entenda que isso é algo obrigatório. Ele querendo ou não, a partir de agora ele vai ter que usar, certo? Nem sempre é bom partir para a dor, mas em alguns momentos é necessário e você tem que estar ciente disso e usar isso a seu favor para melhorar os seus processos. Certo? Espero ter te ajudado, não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho, ative as notificações. Essa é a nossa série de pops com vários vídeos aqui para você e temos outras séries no canal para você conferir também. Te espero no próximo vídeo, até lá!